Como é bom ouvir Como é bom ouvir a sua voz Ela toca ao meu coração A gente nunca fica só Logo vem a adoração Quando falas, meu coração derrete Sua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que prometes Em cada amanhecer Posso ouvi-lo toda manhã Sussurrando aos meus ouvidos Sempre me acompanhas Em todos os momentos Quando falas, meu coração derrete Tua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que prometes Em cada amanhecer Falas e eu entendo Palavras que preciso ouvir Em todo o tempo Dependo de tudo o que vem de ti Quando falas, meu coração derrete Tua voz amolece meu ser Cumpre tudo o que promete Cumpre tudo o que prometes Tu és o que promete Tu és o meu ouro Segura estou em tuas mãos Segura estou em tuas mãos Segura estou em tuas mãos Em todo o tempo Segura estou em tuas mãos Segura estou em tuas mãos Em todo o tempo Segura estou em tuadas